Música Ei gente, ei gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Muito bom dia, você minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, nesta terça-feira gostosa, maravilhosa. Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão, bom dia para os nossos telespectadores, gratidão e alegria nesta terça-feira. Pois é, Patrícia, e nós estamos falando, a TV Horizonte está hoje falando lá da 30ª Feira Nacional de Artesanato, que vai acontecer a partir das 14h, lá no Expo Minas. Está lá conosco a Thalita Borges. Fala, Thalita! Cadê a Thalita? Thalita não falou? Eu falo com você, se você quer que eu fale, eu falo. Pois é, daqui a pouco a Thalita fala com você. Bom dia a todos que nos assistem, eu estou aqui na 30ª Feira Nacional de Artesanato, que é o maior evento do gênero na América Latina. Eu vou conversar com a dona Letícia Pereira, que é uma das expositoras. Bom dia, dona Letícia, me conta um pouco do trabalho da senhora. Olha, nós trabalhamos com a Serra Tico-Tico de Bancada, que é um trabalho manual, e fazemos recortes em madeira espessa. Qual que é a origem do trabalho da senhora? Alemanha. É um trabalho que existe muito na Alemanha. Me mostra um pouco do trabalho da senhora, o que a senhora trouxe? Olha, eu trouxe aqui para vocês verem o que eu chamo de árvore da paz, que são todos os continentes e um pombinho, que se não tiver paz ele vai embora. E tem também esse trabalho que é bem mineiro, é Nossa Senhora Aparecida. A senhora me contou que é tudo feito à mão? Feito à mão e em Serra Tico-Tico, para quem conhece Serra Tico-Tico. Muito obrigada, dona Letícia. Quem quiser vir aqui até a feira tem muita coisa bacana, tem artigos para casa, decoração, tem muita coisa legal. A feira começa hoje, vai até domingo, dia 8. O ingresso custa R$ 15,00, pode ser adquirido aqui na bilheteria do Expo Minas. E quem compra o ingresso adquire um voucher de R$ 5,00 para gastar aqui na feira. Tem muita coisa boa para gastar aqui. A feira acontece no Expo Minas, que é a Avenida Amazonas 6200, no bairro da Gameleira. Voltamos ao estúdio. Ok, Thalita, um abraço para você. A feira é uma coisa fantástica. Aliás, falando em feira, tem uma outra feira aí, não tem, Patrícia? Temos, temos sim, assinatão. Uma feira do queijo. Feira do queijo. Você gosta daquele queijo com cafezinho, então, hein? Que maravilha, café e a joelho. Café e a joelho, claro. Muito bom, não é mesmo? Isso aí. Então, no próximo dia 8 de dezembro, teremos... É domingo que vem. É, domingo que vem. Teremos lá na Savasse, na Rua Getúlio Vargas, a feira aberta. O evento é gratuito sobre o queijo. Os produtores de diversas regiões, não é mesmo? Canastra, Serro, Araxá. Ah, falou em queijo... O pessoal vai pegar um pedaço da Avenida Getúlio Vargas ali, entre a Rua Paraíba e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ah, então tá bom demais. Mas é muito bom, não perde não, gente. Lembrando que esse evento faz parte das comemorações aí do aniversário de BH. É isso aí. Olha aqui. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de luz, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz, hein? É, pílulas de luz em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui, o presidente Trump, ele decidiu sobretaxar o aço e o alumínio brasileiro. Uma retaliação, né? É, ele diz o seguinte, que o Brasil, e citou também a Argentina, estariam naturalmente fazendo, desvalorizando as suas moedas em relação ao dólar para que suas exportações valessem mais. Na verdade, o seguinte, quando ele, talvez não saiba, né? E ninguém informou isso ao presidente Trump, que o dólar, o câmbio do dólar no Brasil, ele é flutuante. Não é o governo que diz que, antigamente era assim, o governo que decidia quanto que seria o dólar, né? Mas, aqui não é o governo que decide, é o mercado que decide quanto que o dólar vai valer. E o dólar, nos últimos tempos, aconteceu um negócio muito interessante, porque ficou desinteressante para os investidores, aqueles que só, que não investem o dinheiro no trabalho, investem na especulação financeira, ficou desinteressante comprar papéis no Brasil, porque agora é 5% ao ano. É, não está interessante. Então, ficou desinteressante. O que eles estão fazendo? Foram para o mercado do dólar, né? Para ver se ganham com o dólar e etc. Então, isso aumentou, elevou o dólar no Brasil, foi a 4, 20, por aí, e etc. E na Argentina está acontecendo a mesma coisa. Mas, o que acontece quando o dólar está mais caro, né? Você, lá fora, precisa de menos dólares para comprar os produtos brasileiros. Então, o que acontece? O nosso produto fica, assim, muito bom. Barato. Barato para ser adquirido. Está barato. E aí, claro que o pessoal compra mais, né? E o brasileiro gosta, porque com o dólar a 4 e tanto, ele, no câmbio da moeda, ele ganha mais também ao exportar. E o presidente Trump, Donald Trump, disse uma coisa muito interessante. Ele disse que, na verdade, o Brasil, com isso, estava atrapalhando os produtos agrícolas dos Estados Unidos. É bom dizer ao nosso presidente norte-americano, né? Que, verdadeiramente, ele tem que pensar que os agricultores brasileiros, o agronegócio brasileiro, é muito competente. Nós estamos fazendo aquilo que todo país devia fazer. Saber plantar e saber vender. E exportar, né? Muito bem. E exportar e saber exportar. Muito bem. Então, nós estamos exportando muito milho, muita soja, muito café, né? Muita carne, não é verdade? Então, quer dizer, não é o agronegócio brasileiro que é culpado, não. É o americano que não está sabendo plantar e vender, infelizmente. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Asirantão. Agora, eu quero lembrar o seguinte. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou. Mamãe tem auricidina. A auricidina é um antissético e um analgésico. É analgésico e antissético de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. Né, Patrícia? A Patrícia está meio triste com o Cruzeiro. Ah, nem me fale, viu, Asirantão? Ela é cruzeirense e o Cruzeiro já está na bica de ser do C, da segunda divisão do futebol brasileiro. Olha, a gente fica triste mesmo. Porque realmente, esse negócio, sabe que é jornalista infacial? Não, eu não trabalho com esporte. Eu posso falar, sim, eu sou cruzeirense, né? Agora, eu estou muito triste com o time, sim. Sabe por que eu estou triste? Porque o gol, o Cruzeiro está um time, Asirantão, que não faz gol nenhum, né? O saldo de gols do campeonato é um absurdo, gente. Aquele pênalti lá que o Tiago Neves perdeu no jogo anterior. Qual aquele pênalti, minha mãe tem certeza que ela bate aqui em frente. Bate! Então, assim, fala sério. E a falta de respeito com todos os torcedores. É verdade. Porque eu vou mandar um recado, Dinho, lá para a diretoria. Hoje o time tem uma torcida que vocês não merecem. Nós não merecemos passar por isso, não. E eu não mereço torcer na segunda divisão, não. A torcida do Cruzeiro foi muito fiel e esteve presente. 30, 40 mil pessoas no Mineirão, né? Para empurrar o time e o time não saiu do lugar, infelizmente. Eu sempre falo o seguinte. Cruzeiro, Atlético, América, tinha que ter um time B. Um time B para jogar no interior. Todo final de semana está jogando na cidade do interior, né? Ter um time B para jogar por aí, qualquer coisa. O time A não está dando no couro? Coloca o time B. Coloca o time B. Para isso tem que ter um time B. Você gosta de palpite? Antigamente, nós tínhamos o chamado aspirante, né? Que era o segundo time que ficava ali, né? Aliás, isso é muito comum no futebol amador. É muito comum. Tem o segundão, né? Tem o primeiro quadro e o segundo quadro. O segundo quadro, joga mais cedo. Nesse frio só, lá para uma hora da tarde, uma e meia. E o que você está falando tem tudo a ver, né? Vamos deixar lá para o Horizonte Esporte comentar depois. Mas a gente também tem que dar uma apimentada. Você sabe por quê? Porque o Flamengo, que é aí o campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não economizou jogador. E hoje eu vou te falar mais. Bem fez foi a Rascaeta, né? Porque saiu daqui, todo mundo ficou com raiva dele. E agora ele já foi campeão de tudo. Na verdade, o seguinte, o time do Cruzeiro, você conhece muito bem. É um exemplo que a gente dá e que todo mundo conhece, né? Tinha umas laranjas podres lá, estragando o resto das laranjas boas, infelizmente. Daqui a pouco, a gente volta. Vou falar, comentar o Patrusa na Lias.